Caso Larissa Manoela, você já deve ter visto entrevista dos pais dela, da Larissa Manoela, análise aqui, choquei pra lá, enfim, vou trazer pra vocês uma análise jurídica do que tá acontecendo, mas a gente já sabe, se inscreve no canal, deixa like no vídeo, ativa o sininho pra receber as notificações. Primeiro vamos à cronologia. Dia 13 de agosto foi dada a primeira entrevista, e a Larissa e a Rede Globo tomou o lado a favor da Larissa. A Larissa disse que quando fez 18 anos, quis entender mais dos negócios que envolviam o cascalho dela. Acusou os pais de não ter dado informações às empresas, e mesmo após os pedidos, negaram a fornecer todos os dados, mesmo ela sendo maior de idade. Posteriormente, acusou os pais de mentirem sobre a sua participação nas empresas, e disse que recebia mesada pros pais e precisava de dinheiro até pra comer milho na praia. Você deve ter visto as piadinhas dela pedindo dinheiro pro pai pra comer milho. Ela afirma que abriu mão de 18 milhões de reais em imóveis por conta da ruptura com os pais, o que é demasiadamente estranho. Dia 18 do 8, seis dias depois, a mãe Silvana Tax, deu uma entrevista pro SBT. Eu particularmente nem sabia que essa mulher era a mãe dela. A mãe disse que a Larissa, quando criança, não sabia o valor total, mas depois foi comunicada do valor dos cachês. Disse também que ela e o marido precisavam de autonomia pra gerir os negócios, e disse que a Manuela sempre teve um cartão de crédito black. Sem limite, podia gastar. Disse que sacou dinheiro da empresa pra pagar uma casa no Rio de Janeiro. O ratinho do SBT ficou do lado dos pais, e chamou a Larissa de invejosa. Dia 20 do 8, houve uma segunda entrevista da Larissa Manuela, agora no Fantástico novamente. E ela disse que quer ter o controle da própria carreira e do dinheiro. Disse também que ficou só com um apartamento. Também afirmou que mesmo após a maioridade, os pais controlavam o seu cartão de crédito. Parece que até que ela era casada, né? Larissa tirou os pais da administração da sua empresa individual e começou a renegociar os contratos atrelados à Dallari, aquela empresa em que ela só tinha 2% pra concentrar todos os rendimentos em uma única firma. Aí, vamos aos apontamentos jurídicos que eu fiz questão de tomar nota pra trazer pra vocês. Só pra você ter uma ideia, até os 16 anos de idade, a titularidade legal é exercida exclusivamente pelos pais. É o que diz a letra do artigo 1690 do Código Civil, porque a pessoa é incapaz. E a emancipação somente é possível após os 16 anos. Se o menor for emancipado aos 16 anos de idade, o poder parental cessa, pra fins de negócios civis. Assim como a assistência e administração dos bens pelos pais não é absoluta após os 16 anos. O artigo 1691 do Código Civil estabelece que os pais não podem alienar ou gravar de ônus real bens dos filhos. Ou seja, ele não pode vender, ele não pode constituir ali uma fidúcia nos bens. E também não pode contrair obrigações que ultrapassem os limites da administração. Exceto com autorização judicial, o que não é o caso. No caso da Larissa, os pais criaram a empresa da Lari pra gerir o patrimônio. A artista descobriu que possuía apenas 2% das ações e os pais 98%. Ou seja, tudo que era feito pela Larissa ficava 98% com os pais. Apesar dessas acusações severas e dos indícios contrários aos pais, eles afirmam que a Larissa assinou o contrato de holding com plena capacidade, aos 18 anos. Ou seja, eles alegam que quando construíram o patrimônio, ela já era maior de idade e tinha conhecimento disso. Com a repercussão do caso, várias propostas de lei surgiram. Exemplo da Maria da Penha, visando a proteção do patrimônio dos artistas mirins. E essas propostas, a gente tomou nota, vão desde obrigações de depósitos em contas específicas até penalidades criminais para aqueles que se apropriarem de valores de artistas mirins. Normalmente isso acontece por parte dos pais. Só que isso são normas futuras. E o que vale para o caso da Larissa Manoela é a legislação vigente, que diz exatamente sobre o trabalho infantil. E no seu artigo 1693, lá no Código Civil, aponta que a administração do patrimônio do artista menor de idade é responsabilidade dos pais. Portanto, exclui a responsabilidade legal dos pais da Larissa Manoela. Só que essas leis não trazem detalhes específicos sobre como o patrimônio deve ser gerido. Simplesmente otorga aos pais a responsabilidade de gestão. E também não fala sobre a remuneração dos pais em caso de gestão do patrimônio. A gente sabe que nos casos de artistas mirins, muitas vezes os pais passam a vida a trabalhar nos filhos e a se sustentar da carreira dos filhos. Pega o pai do Neymar, por exemplo. A Larissa, por sua vez, tem direito a exigir judicialmente prestação de contas dos pais em todos os valores administrados por eles. Em especial, aqueles após os seus 16 anos. Ela afirmou, inclusive, que descobriu a discrepância na divisão do patrimônio da primeira empresa da Larissa, criada para gerir a sua carreira quando tinha 13 anos de idade. Ou seja, ao contrário do que os pais dizem, foi feita após os 18. O que evidenciou em tese um vazio legislativo em relação à remuneração dos pais que gerenciavam a carreira dos filhos. Porque, aparentemente, os pais da Larissa se remuneravam em 98% do patrimônio. O que é completamente desarrasolado. E vale dizer que o trabalho infantil artístico, apesar de proibido até os 16 anos, pode ocorrer com autorizações específicas. Quais são os problemas? O ECA. O artigo 60 diz o seguinte. Proíbe qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo em condição de aprendiz. Já no artigo 65, aponta que o adolescente e aprendiz maior de 14 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Uau, hein? E o artigo 403 da CLT diz que é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14. Ou seja, em tese ela não poderia sequer trabalhar. E o que é mais interessante? A gente vê que a legislação, nesse caso vigente no país, defende os pais da Larissa por mais que os fatos evidenciem que ela possa ter sido lesada pelos próprios pais. Porém, é possível que, no caso, ela ainda responda pelos crimes de calúnia e difamação justamente por ela ter exposto os pais dada a legislação vigente. Aparentemente, faltou ela se consultar com um advogado ou então a guerra da mídia vale muito a pena. Enfim, não sei, mas tem novos capítulos nesse fato. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo. Tchau. 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 Tchau.